Salve galera, Douglas Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal, seja muito bem-vindo Hoje a gente vai trazer dicas aqui para vocês, tá? Gameplay de número 2 Se você tá chegando no canal através deste vídeo aí, na descrição vai ter a gameplay de número 1, tá? Eu ia construir aqui agora, galera, a casa, eu até destruí ela aqui e tudo, né? Eu ia construir, porém eu falei, vou gravar um vídeo aqui com as dicas para vocês, tá? Farmei aqui, mano, o jogo tá bem legal mesmo, deixe nos comentários se você tá curtindo, né galera? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o craft, tá? Vamos colocar essa função, o que eu percebi aqui quando eu tinha prestado atenção de início, né galera? Dá para a gente movimentar aqui, ó, como que a gente quer que ela fique, né? O tamanho dela e tudo mais Eu vou fazer tipo um andar, né galera? Vamos colocar ela aqui para cima aqui, ó Deixar ela mais ou menos dessa forma, tá? Olha aí Vamos posicionar ela aqui Aê garota, agora sim, tá galera? Parece que fica bem melhor assim, ó Deixa eu posicionar o... fazer um quadrado aqui, tá? Vamos evoluir a base hoje Fazer uma roupa também, né mano? Eu não fiz a roupa no primeiro vídeo e tudo mais Eu vou colocar uma escada aqui, tá? Ó, eita, eu achei que ficou bem mais bacana dessa maneira assim, tá galera? Vamos colocar este outro aqui, certo? O restante do material eu não vou conseguir colocar agora, né? Ó, só que eu posso até estar deixando isso aqui no chão, né galera? Olha isso daí, ó, ficou bem bacana, né? Só que deixa eu movimentar essa cama aqui e colocar ela para cima Aê, beleza? E vamos posicionar isso daqui também Deixa eu ver se daqui a gente tem acesso Considere deixar também o likezão aí já para fortalecer, mano De início do vídeo aí, beleza? Se você está curtindo o game aí, mano O que eu estou pensando em fazer? Aí na descrição vai ter o link para o grupo do WhatsApp, tá? Que é o grupo do WhatsApp Família Survival Tem um grupo do Facebook também Onde você pode estar conversando aí, galera Sobre qualquer jogo, né? Principalmente sobre esse Ué, por que não está indo aqui? Deixa eu... Não está indo bom? Será que não está dentro? Aí, deixa eu colocar ele aqui Eu estava tentando colocar ele nessa parte Mas parece que não dá O cheiro do lado da cama aqui, né galera? Beleza? Então entra aí Pode ser que futuramente eu crie um grupo só Do Project Island, né galera? Porém, esse daí já Vai dar para a gente conversar bastante Interagir, né? Fazer umas táticas aí E invasões Vamos ver como é que vai funcionar este game, né galera? Olha aí, ficou bem bacana Deixa eu colocar mais um pouco para cá Certo? Aí, garoto Sucesso! O próximo vídeo provavelmente vai ser o Jogando Junto, tá? Eu decidi trazer já logo isso aqui de construção Para vocês verem ele Vocês viram ali a setinha de reciclagem, né galera? Ó, está vendo? Você clica nessa setinha de reciclagem E os itens Ele vai voltar aí para o seu inventário Muito legal, né? Agora vamos colocar aqui portas e janelas Vamos colocar uma janela aqui Cadê? Pelo PC, cara Ele é um pouquinho complicado de jogar Eu ainda estou acostumando, né galera? Espera aí, por que será que não está cá? Deixa eu colocar aqui primeiro, tá? Você está um faminto Você comer já alguma coisa, né galera? Será que ele vai morrer de fome ali? Deixa eu pegar alguma coisa aqui para comer Eu vou posicionar essa cama um pouco mais para cá Eu acho que ela está Eu quero trazer ela mais para cá, tá galera? E deixa ela aqui por hora Caraca, aqui está difícil de colocar, né? Movimenta para cá, ó Deixa eu mudar isso aqui de lugar, galera Beleza, então galera Peguei aqui umas frutinhas aqui, ó E vamos colocar as portas Eu deixei separado aqui, né mano? Para não atrapalhar Beleza? Vamos colocar outra janela aqui Cara, esse esquema de jogo aqui está bem bacana, tá? Galera, você está curtindo, mano? Esse esquema de janela também É que aqui tem raid, né? Então as invasões A gente vai ter que se preparar também para as invasões Tá, galera? É, mano, multiplayer Vamos ver aí se a galera vai curtir Pelo que eu estou vendo, a galera está curtindo o seu multiplayer, tá? Ou se for na mesma pegada do Lost Vou colocar a porta aqui Tem o Lost in Blue, galera As raids, os caras conseguem invadir e tudo mais lá Porém tem um Eles não conseguem levar tudo Tem itens determinados, né? Para eles poderem estar levando assim A quantidade certa Vou colocar essa cama Essa cama para cá Pode deixar aí Beleza? Esse aqui agora dá para a gente colocar aqui Na galera Aí, garoto Deixa aí Perfeito Vamos colocar esse baú agora para cá Aí Aí, mano Muito legal a movimentação também do personagem, né? Beleza Por hora Vamos deixar assim Deixa eu colocar outra janela aqui Na frente É... Parede Eu estou pegando ainda as manhas aí do jogo Você está curtindo, galera? A gameplay aí O jogo em si? Né? Para lembrar que ele está, tipo, na versão antecipada Para a gente poder estar jogando, né? Vou colocar outra porta Nesta parte aqui Galera Vou colocar uma porta aqui, ó Porta Porta aqui Agora eu não vou colocar É... Nenhuma janela nessa parte não, tá? Vou colocar só as cinquenta Um pouco Depois dá para reciclar Qualquer coisa é só a gente quebrar as janelas, né, galera? Não tem problema, não Vamos lá Vamos colocar as coisas aqui Já já a gente faz um teto Deixa só eu ver aqui O que mais que a gente dá para a gente fazer Futsão Janelas Fecha, né? Vamos lá Fabricar agora os itens, tá? A gente precisa estar fabricando agora A bancada de armaduras É... Fabricar Tá? A gente precisa estar fazendo as roupas novas aí, né, galera? Vamos ver a bancada de armaduras Coleta Perfeito Agora a bancada de armas também Deixar fabricando aqui, tá? Enquanto a gente vai fazendo o restante dos itens aí Vou construir Olha aí Vamos colocar essa bancada Aqui, tá? Deixa ela aqui por hora Mano, lembra muito Life After, cara Vocês não tem ideia Lembra muito Life After Vai coleta, tá? Esse aqui a gente não consegue fazer ainda Não tem os materiais necessários, né? Consola level 2 Vamos colocar aqui agora A outra bancada Colocar... Ela tá certa assim? Não, né? Deixa ela aqui do ladinho Dessa daqui, galera Mano, muito legal Muito legal mesmo Vamos estar utilizando essa daqui Vamos ver o que precisa Camiseta, né, velho? Vamos fazer agora Colete de couro A gente não tem Camiseta Um chapéuzinho Vamos fazer isso daqui, ó E couro, né? Essas daqui já são de couro Já são mais difíceis Tá, galera? Caraca, mano Nas roupas aí, ó Vamos lá Fabricar Foi Pode ficar rapidinho, né? Coleta Agora vamos fabricar Uma calça Tá Enquanto vai... É... Não dá pra fabricar outro, né? Deixa eu ver ali o chapéu O que que tá faltando? Ah, tá faltando a cordinha, tá? Deixa eu coletar isso daqui Esse aqui a gente fabrica De outra forma, tá? Olha aí Ativar mochila Mochila Eita nós Aí, ó Equipamentos, tá? Agora vamos fazer o mesmo aqui Beleza, galera? A gente ganhou isso daqui, ó Usar... Ah, eu até esqueci de fazer isso aqui, ó Fazer bandagens, né? Usado para aprender como fazer bandagens, né? Ó, vamos utilizar isso daqui Agora sim, garoto esperto Você aprendeu a fazer bandagens, né? Fazer corda de canhamo Usado para fazer as cordas, tá? A gente precisa de esses livros Não joga fora, não, tá, galera? Que a gente ganha aqui nas missões iniciais Agora lembrar Que na descrição aí, tá? Vai ter a... A playlist Com todos os vídeos aí Para você poder, tá? Vamos fazer isso aqui, ó Aí, quatro Acho que quatro Cinco, seis Tá? Deixa eu fabricando seis Isso aqui vai demorar 30 segundos Bandagens Agora também a gente consegue fazer, tá? Deixa eu colocar aqui algumas para fazer Vamos fazer cinco Ah, eu sabia Eu sabia que apareceu alguma coisa Relacionada a isso aqui, né, galera? Então deixa eu daí, ó Tá fabricando Falta 14 segundos Vamos ver o que mais dá para a gente fabricar Nessa outra bancada aqui Agora é de ferramentas Machado de ferro, tá? Beleza Picareta de ferro Prefressão de corda Machete, revolver Tá? Os itens aí Caraca, olha as armas Aqui são as munições Bala de pistola, tá? E aqui para a gente poder estar reparando Reparação, tá? Dos itens que a gente tem aqui agora Eu vou fazer uma dessa de ferro Ah, que eu tenho a leve impressão Que a gente vai precisar disso daqui, né, galera? É... Quanto tempo? Cinco segundos Já deixa preparado aí Eu acho que aquele já ficou pronto Cadê aqui, ó? Pronto, perfeito Cordas Coletou! Sucesso demais! Agora vamos fabricar essa outra aqui, ó Cadê? Vamos fabricar o boné, não foi? É... Bancada de armadura level 2, tá? Deixa eu ver como é que faz para a gente... Vamos fazer essa daqui, ó Bancada de armadura de level 2 Deixa eu ver como é que faz para a gente estar evoluindo essa bancada aqui Aqui, ó Vamos sair? Melhoria É... Melhoria Melhorar Deve alcançar o console level 2 Vamos lá no console Só que deixa eu pegar isso daqui, né, galera? Aqui é coleta Perfeito Cadê? Vamos aqui, ó Vamos evoluir o... Esse console principal, né? Melhoria 5 segundos Fácil, tá, galera? Fácil demais E tem as missões diárias aqui, né, ó Olha lá A missão falando justamente para eu poder fazer, né, galera? Olha aí Melhoria realizada com sucesso Olha as recompensas, tá? Vou recolher Eu estava até esquecendo dessas recompensas aqui, galera Ó É que o MPI Tantre na máquina, cara O jogo está bem legal Está bem legal, não tá, galera? Deixa eu até ver se está gravando tudo certinho aqui Está gravando tudo certinho, beleza? Então vamos continuar Melhoria com o Sony E olha aí Sucesso O que é que é isso aqui, velho? Coletado Coletado Recompensas do capítulo, tá? Olha lá Completo Beleza? 5 minutos Capítulo 3 Descumprimento Eita, nós Desbloqueamos o capítulo 3, tá? Restauração de pontos Tá? As frutas vermelhas coletadas Vamos coletar isso daqui Missões diárias Tá? Olha aí As premiações Beleza? Mais uma Mais uma, garota Eita nós Essa parte de recolher premiações É as melhores E missões secundárias Olha o tanto De missões Que a gente tem Para fazer aqui No jogo E a gente concluiu Várias aqui Fácil, né, galera? Vocês viram aí, né? Beleza? Missões aí Então, quadro de missões Agora liberou novas Acreditei que tá concluindo Essas aqui, né, galera? É, vamos ver ali É, mochila Liberou novos itens Tá? É, cofre Fechadura do armário Pequeno Materiais chaves Para fazer um armário Pequeno Né? Tá vendo, ó Tá aqui no cofre Ah, deixa no cofre Não, deixa aqui no meu inventário Novo aqui também A gente já concluiu Deixa aí, certo? Vamos fabricar Os outros recursos Aqui agora Que ficou faltando O boné É, deve alcançar A bancada de armaduras Level 2 Vamos melhorar aqui Agora tinha esquecido, né, galera? Deixa melhorar aí Vamos ver essa daqui Tá, esse aqui a gente já fez Vamos, enquanto tá melhorando Fazer um teto aqui Nesse trem, né, galera? Vamos construir Continuar essas Essa brincadeira aqui Telhado, né, ó Só que eu vou ver Se eu coloco uma escada Ó, escadas Escada reta Olha essa escada aqui, cara Só que não dá Deixa eu Vamos ver Se a gente virar ela assim Né, eu posso tá fazendo Ó, aqui tem A janela Não, aqui não vai ficar legal Ali tá a porta Aqui ia ficar legal Mas não assim Assim Perfeito Tá, galera? Ó Deixa essa escada Ela subindo Pra cá Coisa boa demais Tá Deixa eu ver se é só ali mesmo Que eu posso tá deixando Eu posso tá colocando Uma outra dessa aqui Vou virar aqui, galera Não, não dá pra virar Não dá pra virar Ela fica Não, dá sim Dá sim Ela não achou um Um caminho, né? Olha aí Assim também ficou legal Assim também ficou legal Tá, galera? Ficou legal assim também, ó Beleza? Vamos subir nesse daqui agora? Eita, pega Tamo no alto Eita, sucesso Agora vamos colocar aqui Primeiro um telhado, né? Colocar aqui Tela quadra aqui Beleza Ih, garoto Só que é o... Olha por que ele tá ficando Aí Só que eu vou virar ele pra cá Não, deixa ele assim mesmo Tá, galera? Deixa assim mesmo Colocar agora pro lado Pra não chover, né? Não molhar o... E vira Continua, né, galera? Eita, pega Doido Deixa eu ver se aqui Vai ficar tudo tranquilo, né? Vira Tá, aqui eu vou deixar aberto Né, galera? Não tem como Até aqui a gente continua Fechando E depois a gente fecha O segundo piso, né, velho? Não, 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 não Vira isso aqui Caramba, tira Será que não tem como Virar isso, não? Aí recicla isso aqui Então, né, galera? É... Teto quadrado Toma cuidado, né, ó Pra não ficar um... Uma base bagunçada, né, velho? Eita, dois Agora vamos fechar Essa parte aqui também Pedeça Eita, tá cá E a última aqui, ó Beleza? Aí, garoto Deixa eu ver se tá tudo ok Pera aí Certo Agora deixa eu fechar Essa parte aqui Fecha essa parte aqui, ó Aí, garoto Olha como é que tá ficando Essa base incrível Vamos ver aqui O que já utilizou Usar Não, esse aqui não Era melhoria aqui, né, galera? Melhorar, pronto Já fez a melhoria Vamos utilizar isso aqui agora Agora sim, garoto Vamos fabricar o chapéuzinho Vamos ver como é que vai ficar Esse trem aqui A mochila pequena O que precisa? É melhorar a bancada De armadura Para o level 4 Pra tá fazendo a mochila Tá, galera? Beleza? Então a gente precisa Tá evoluindo isso daqui Esperando o tempo Deixa eu fabricando aqui Agora vamos lá Deixa eu Vamos colocar isso aqui Pra evoluir Melhorias Tá Um minuto agora Acelerar Se acelerar Custa quanto? Ah, entendi Beleza Deixei normalmente Né, galera? Vamos colocar a melhoria Aqui também Melhora Tá, tá pedindo Ah, ah A gente tem que evoluir Aquela ali primeiro E essa daqui Melhoria Tá, já melhora Né, galera? Já melhora logo Antes que Vamos lá Pega agora Isso daqui E vamos Utilizar, velho Cadê? Aí, garota Equipamento Aí o chapéuzinho Cadê o chapéuzinho? Não mostrou não O chapéu? Cadê o chapéu? Por que o chapéu ficou aqui, galera? Não entendi, não Boné de tecido, né? Pontuação Era pra ficar o chapéuzinho aqui, pô E quando Não vai Tá bom Não tem problema não Era Ia ficar estranho Com o chapéuzinho mesmo, né, galera? Beleza? Vamos estar utilizando Esse fechadura de armário Material e chave Para fazer armário pequeno Tá, galera? Vamos estar desbloqueando Aqui um armário Um armário pequeno Console principal melhorada Vamos voltar Dá uma olhadinha aqui Beleza A casa Olha como é que a gente tá Atualizar tudo Padrão e uso É Pedra Eita, pega Vamos estar utilizando Esse daqui, ó Cadê fabricar? O que foi que a gente liberou aqui? É Caixa Não, nessa daqui não A gente liberou um craft Cara, onde que foi? Caixa de armazenamento Aqui, ó Galera Liberamos isso também Agora temos a fundidora Também Vamos colocar ela Pra fabricar Tá Cofre Aqui, ó Esse aqui a gente não tem ainda Armário pequeno Aqui, galera A gente liberou esse daqui, ó Armário pequeno Vamos resgatar Certo? Resgata esse Armário pequeno Vamos fabricar ele também Beleza Acho que esses daqui São rapidinhos, né, galera? Olha lá Coleta Certo? E cabine pet, cara Vamos fazer uma cabine Mesa de churrasco Já pra gente poder estar fazendo Os breganetes aí, né, galera? Ó Coleta E essa daqui também Vamos já fabricar isso daqui, ó Um segundo Pronto, concluiu Certo? Concluiu O que mais dá pra gente fazer? Isso aqui a gente já fez, né, refinadora? Vamos lá agora Construir Colocar aqui Defesa Piso Defunção Fundação O que que é isso aqui? Cabine pet, tá? Deixa eu colocar os móveis aqui Vamos colocar a churrasqueira Aqui por enquanto Tá, galera? A gente acha um Um local bacana Disso daí Tá Armário pequeno Vamos deixar ele Ser aqui Por enquanto Depois a gente faz o segundo piso, né, velho? Aqui não vai dar pra gente colocar ele, não Deixa eu ver se Pode ser aqui por enquanto, tá, velho? Pode ser aqui por enquanto Depois eu vou colocar ele lá no segundo andar E a fundição Eu só vou deixar lá próximo dessas bancadas aqui Não dá Pira Pira Tá, não dá, tá, galera? Aqui já tem já um ali, ó Vamos deixar É... Por enquanto deixa aqui nesses cantinhos Depois a gente Acha um local pra colocar, né, ó Cadê? Aí Pode ficar aqui, ó Certo? Agora vamos Defesa Cabine pet Vou deixar isso lá fora Falando nisso Vamos sair lá É... É... É ir lá pra fora Pra ver como é que tá ficando essa... Opa Pra ver como é que tá ficando essa base aqui Certo? Olha aí Aí, garoto Olha aí como é que tá ficando O vestuio lá de cima Vamos lá em cima daqui a pouco Colocar aqui Fabricar Não, não, não Fecha Construir Vamos colocar Aqui fora, tá, galera? Ó, aqui fora Função pet ativada Você pode adotar seu pet na casa de pets Ou atualizar para trocar o pet a ser adotado Tá, beleza? Isso daqui Deixa eu colocar Continua Deixa aqui Construções máximas alcançadas Por favor, melhore Tá, não dá Vamos ver o que mais que a gente fez Eu acho que foi só isso por enquanto, né, galera? Móveis Fecha Inventário aqui Tá, o quê? Essas coisas estão comigo E por isso, então É só, tá, galera? Por hora Que a gente vai fazer aqui Nesse vídeo De hoje, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora Armário Então considera já deixar o O likezão Para fortalecer Já vou melhorar esse aqui Armário, tá? Olha o espaço Que a gente tem aqui Se é novo no canal Já se inscreva, tá, mano? Deixa o seu comentário No vídeo aí também Tá? Mas quanto mais interação Você tiver com o canal aí É melhor para fortalecer aí Beleza? Vou colocar esse aqui Fabrica Agora vou ter que farmar Vou ter que ir lá farmar de novo, né? Melhoria Por hora eu não vou melhorar esse aqui, não Tá? Agora a gente pode fazer lingote de ferro Tá, galera? Entre outros itens aqui A gente ficou usado Para fazer lingotes, né? A gente vai farmar E ir lá nos mapas Farmar, né, galera? Para a gente poder estar Indo junto aí Certo? Então tamo junto Espero que você tenha curtido aí A gameplay, mano Se curtiu, já sabe, né, mano? Se inscreva e dê seu likezão Para fortalecer que é seu sucesso Vamos lá na parte de cima agora Para mostrar para vocês aqui Como é que ficou Visto lá de cima Aê, garoto! Sucesso! Vai ficar da hora essa casa aqui Mano, casa na praia ainda, hein? E as recompensas aqui Que a gente pegou Beleza? Então tamo junto Deixa eu pegar essas recompensas aqui Sucesso! E olha aqui, beleza? A gente pode estar virando Deixa eu ver se eu consigo Cadê, 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 cadê Aê, galera! Valeu! Grande abraço! Fui!